A sigla é TDLMG, né? Textos que eu deveria ter lido melhor na graduação. Nesse momento na nossa vida que a gente pensa que tem que revisitar os textos da graduação, né? E, bom, e hoje nós vamos explorar o texto de método de leitura estrutural do professor doutor Ronaldo Porto Macedo Júnior. Para encarar esse texto de leitura estrutural, nós primeiro precisamos pensar em duas coisas em especial. Um, você sabe ler? Dois, quais são os pressupostos para uma boa leitura? A pergunta você sabe ler parece ser um disparate diante de um aluno de humanas. Porque, cara, se tem uma coisa que a gente faz é ler. Uma das questões em relação a essa pergunta você sabe ler é que, de fato, se a gente é alfabetizado, se a gente não foi negligenciado em nossa educação, nós temos uma boa leitura. Boa talvez seja demais. Nós temos uma leitura. E essa leitura, ela pressupõe algumas coisas. A gente presta atenção no que está lendo, a gente sabe o que o texto quer dizer, mas, talvez, ler dessa forma solta não seja a melhor forma de ler um texto. Nós precisamos de método de leitura. E método de leitura envolve esse ganho de consciência daquilo que você faz quando você encara um texto. Ter um método não é necessariamente melhorar a sua leitura. Talvez sua leitura seja boa já. Mas significa ter consciência do que você faz para que sua leitura seja tão boa. O que nós pressupomos para que uma leitura seja boa? Você tem foco na hora de ler. Você não é uma pessoa que senta para ler e fica olhando para as outras coisas, ou que fica prestando atenção na música que você está escutando, mas que você lê, de fato. Você precisa ter uma boa memória. Essas coisas podem ser exercitadas. Foco pode ser exercitado com exercício de meditação, ou então um exercício muito simples de você pegar um objeto e ficar olhando para ele. Coloca no relógio cinco minutos aí. Depois de cinco minutos ele vai dar um sinal para você saber que passaram cinco minutos. E fica encarando essa coisinha aqui. Fica encarando o objeto durante cinco minutos. Todas as vezes que seu olho desviar, tem um caderno ao lado para você marcar essas vezes que seu olho desvia. Meu olho desviou, fiz um traço. Meu olho desviou, fiz um traço. Perdi o foco no objeto, começou a ficar tudo embaçado, fiz um traço. Voltei o foco, estou olhando para esse objeto. Isso durante cinco minutos. Para quê? Para você perceber se você é uma pessoa que tem um bom foco ou um foco ruim. Focos ruins e atenção ruim é algo que pode ser trabalhado. Seja no sentido de talvez você tenha algum problema que você precise de tratamento médico, ou seja no sentido de que você simplesmente é uma pessoa que ficou treinando essa questão do multifoco durante a sua vida e depois percebeu que isso foi uma perda de tempo total. Você não consegue interpretar as coisas bem, você não tem uma boa memória, não porque você tem uma memória ruim no sentido de que seu cérebro é ruim, mas você tem uma memória ruim porque o seu foco é ruim. Você não é aquela pessoa que é multitarefa, que consegue decorar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Mas é uma pessoa que perde muita informação e perder informação, principalmente em um texto, é a pior coisa que você pode fazer. E isso pode ser treinado. Da mesma forma, a memória. É uma coisa que você pode expandir a sua memória, você pode melhorar a sua memória. Um método de exercício de memória está em Dominique O'Brien e ele escreveu alguns livros e esses livros são importantes para que a gente entenda o exercício de memória e o quanto isso está atrelado ao foco. Quando nós começamos a estimular a memória, isso começa a melhorar a nossa habilidade de leitura. Só que nada disso tem a ver com o texto que a gente está vendo aqui. Pelo menos nada disso no sentido de foco e memorização. Saber ler é algo que tem a ver com o texto. Muitos de nós acham que sabem ler. Principalmente porque a gente acredita que ler é simplesmente ser alfabetizado. E a falta do método de leitura nos faz ter um tipo de leitura desleixada, um tipo de leitura solta. Que a gente acha que basta olhar para o texto e grifar algumas coisas e já é o suficiente para a gente entender o que o texto quer dizer. Nós estamos lidando com uma área que é a filosofia. Isso não funciona. Você pode ser um hábito leitor de filosofia porque você gosta de algumas frases soltas, mas não é um bom leitor de filosofia se você não sabe explicar o que o texto quer dizer. Não significa que você precisa saber tudo o que o texto quer dizer, mas você precisa saber, no mínimo, a tese central do texto. E por vezes a gente se perde em muitas coisinhas dentro da filosofia, no sentido de, ah, não, esse texto fala de uma raiz epistemológica que existe em tal lugar quando, na verdade, o texto está falando sobre religião. E é uma coisa muito simples, assim. Claro, tem coisas que nos chamam mais atenção do que outras, mas saber o que é central ao texto é muito importante. O método de leitura estrutural, que é explicado pelo Macedo Júnior, método de leitura que pressupõe a coerência sistemática, conceitual e proposicional de um texto. Em outras palavras, o texto sabe o que ele quer dizer. Muitos de nós, por vezes, fazem leituras preguiçosas e quando vamos explicar o que o texto quer dizer, nós deduzimos o que o texto quer dizer. E não necessariamente lembramos o que o texto está dizendo. O que há de ruim nisso? Que a gente começa a explicar filosofia pelos nossos achismos. E isso fica parecendo que qualquer pessoa pode achar qualquer coisa e isso vai ser considerado filosofia. E isso não é verdade. Filosofia é feita através de textos. Principalmente a filosofia ocidental e essa filosofia que nós adotamos aqui no Brasil. Quando nós lemos um texto de filosofia, todo texto de filosofia tem uma estrutura. E essa estrutura envolve compreender quais são os movimentos argumentativos que fazem com que a ideia se desenvolva desde a introdução até a sua conclusão. Nesse sentido, um leitor de filosofia precisa inicialmente ser alguém que se assemelha ao cético pirrônico, aquele que suspende o juízo. O primeiro passo para eu compreender o texto não é criticá-lo, nem deduzir o que ele vai dizer, mas é ler o texto. Isso envolve suspensão do juízo. Eu primeiro preciso compreender o que esse texto quer dizer para me aprofundar nele. Quando eu me aprofundo nesse texto, eu posso voltar para a superfície, respirar um pouco mais e aí sim julgar este texto, criticando ou elogiando. Tão logo a interpretação de um texto filosófico está voltado para as intenções textuais do autor. Saber a história do autor é importante. Ter o contexto histórico do autor é importante. Saber com quem o autor está discutindo enquanto ele escreve esse texto é importante. Mas, mais do que todas essas outras coisas, é saber o que o texto quer dizer. Saber o que o texto quer dizer não necessariamente está vinculado à vida do autor. Essas informações a mais são importantes para uma erudição melhor, mas não necessariamente isso te faz ter um pensamento filosófico melhor. A leitura estrutural pressupõe um foco no processo de transformação das ideias ao longo do texto. Quando nós falamos de filosofia, e principalmente por conta da nossa filosofia na educação básica, a gente tem uma ideia de que filosofia é debate, é discussão sem sentido, e é a exposição de algum conceito de algum autor, digamos assim, dentro da história. A filosofia, na educação básica, ela é exposta de forma histórica. Ela não é exposta de forma filosófica mesmo, propriamente dita. Seja lá o que propriamente dita, filosófica, signifique. Filosofia, estrito senso, significa trabalho com texto. Os textos de filosofia geralmente são de saberes que são compartilhados. Nunca é um texto de uma disciplina só. A filosofia, ela não é feita de pessoas isoladas, mas ela é feita de saberes multidisciplinares. Até mesmo, meio que honrando o nome filosofia, envolve amar a sabedoria. E para nós amarmos a sabedoria, nós precisamos ter compromisso com o conhecimento. Ter compromisso com o conhecimento é saber que conhecimento vem de todos os lugares. Conhecimento vem da vida cotidiana, vem da religião, vem da academia, vem do conhecimento matemático, vem da linguagem, vem de vários lugares. Então, o filósofo é aquele que tem um treinamento sensitivo de compreender de onde vem a sabedoria. E para que esse treinamento sensitivo aconteça, ele precisa encarar textos. Quando eu estou falando de filosofia no ensino médio ou no ensino fundamental, eu estou falando de uma filosofia que está presa à cronologia, à história da filosofia, e não necessariamente está nos dando textos para que a gente venha a interpretar. Claro, essa é uma discussão difícil de ser feita, porque não necessariamente o aluno de ensino médio tem a maturidade para encarar um texto de filosofia, por exemplo, o livre-arbítrio de Schopenhauer, ou até mesmo o existencialismo, também é o humanismo de Jean-Paul Sartre, sei lá. Qualquer um desses filósofos, mesmo que seja simples a leitura desses textos, não são textos que os alunos de ensino médio, da educação básica, estão preparados para receber. Não são textos que eles estão preparados para ler e interpretar. É um problema muito grande, porque envolve toda uma questão de tradição. Porque filosofia, independente do que a gente imagine, envolve uma tradição histórica. E, então, ensinar a história da filosofia na educação básica também é válido. Só não é tão válido quanto a própria filosofia. Porque a história da filosofia pode ser ensinada por um professor de história, mas filosofia tem que ser algo que o filósofo, o professor de filosofia ensina. Para se aprofundar nessas questões, só ensinar a história não é o suficiente, porque isso torna a aula chata, monótona, as discussões se tornam vazias, os debates nunca progridem, os estudantes não têm conteúdo suficiente para entrar em um debate com propriedade. Para isso ser incentivado e para isso ser desenvolvido nesses estudantes, isso envolve que o professor de filosofia, o amante do saber, faça com que os seus estudantes tenham também esse compromisso com a sabedoria, esse amor com a sabedoria, essa busca pelo conhecimento. E essa busca vem através dos textos de filosofia. Nós só podemos compreender o que é filosofia se nós estivermos encarando a filosofia. Ler é exercitar foco, interpretação, atenção e raciocínio. Ler filosofia é desenvolver aptidões espirituais, no sentido de sensibilidade ao que é essencial. Quando Macedo Júnior escreve o seu texto sobre leitos de leitura estrutural, ele não faz isso simplesmente falando o quanto isso é importante para a filosofia, mas ele dá métodos mesmo, ele dá passo a passo. Isso ele dá três níveis, digamos assim, de leitura. Um nível superficial rápido, um nível profundo lento, e um nível que mescla essas duas coisas, essas duas estruturas, o rápido e o lento. Claro, não é necessariamente nível e não está desse jeito no texto. Se você for ler o texto, ele não vai falar de técnica de nível 3, mas ele vai falar de técnica mista de leitura. Como ele dá o passo a passo, então eu vou honrar aqui o texto dele falando dos passo a passos que ele nos passa. Primeiro é a técnica superficial e rápida. Ele faz questão de falar que é uma leitura mais rápida. Mas eu vou acrescentar aqui um ponto de que o rápido não necessariamente é aquele que cronologicamente é mais rápido. É só uma leitura que é mais fácil de ser feita. Um, se você estiver com um livro, sempre leia o índice desse livro. Não seja aquela pessoa que, olha, ganhei um livro. Aí a pessoa, nossa, um livro. Bonito livro. Alguém que, de fato, está familiarizado com o livro, pega o livro, lê o que tem atrás, claro, passa o olho, lê o que tem aqui, só para ter uma ideia do que o livro quer dizer. E se ela se interessar muito pelo livro, ela vai até o sumário para ter uma ideia geral do que o livro aborda. Alguns livros vêm com índice atrás, com índice remissivo, com aquelas questões de saber o índice por assunto, você saber quais assuntos são abordados. Alguns livros vêm com esses dados. Não necessariamente a pessoa precisa ler um por um, tipo, capítulo 1, fala sobre o quê, fala sobre isso, capítulo 2. Não, mas passa o olho geral para ter uma ideia do que o livro vai abordar. Segundo ponto. Tenha atenção aos inícios e aos fins. Tanto de parágrafo, quanto de texto, quanto de livro. Porque o início, ele está introduzindo, ele está falando de coisas importantes ali, e a conclusão, ela remete ao início. A conclusão, por mais que ela venha depois do desenvolvimento, ela vem punindo o desenvolvimento, aquilo que foi argumentado durante o desenvolvimento, com aquilo que foi apresentado na introdução. Terceiro ponto. Não pule prefácio e introdução. Se você quiser pular agradecimento, de fato não é importante ler agradecimento. Ler prefácio e introdução é importante porque o prefácio e a introdução, por vezes, explicam o que o livro vai desenvolver. Se ele não explica o que o livro vai desenvolver, ele, no mínimo, te dá uma ideia do que vai ser dito ali, dali para frente. É muito importante ler essas duas partes, principalmente para que você esteja preparado e esteja equipado o suficiente para encarar o texto. Quarto ponto. Exercite a busca de palavras-chave. Por quê? Porque a palavra-chave, ela já vai te ajudar a ter uma memorização da argumentação que você quer. Esse livro aqui, Imitação de Cristo. Esse livro aqui é um clássico da Idade Média, e é muito importante, assim, tanto em movimentos reformados, quanto em movimentos evangélicos, quanto em movimento católico, esse livro realmente é muito citado, não somente na filosofia, mas também na teologia e em outras áreas do conhecimento, esse livro é citado. Dentro desse livro tem o capítulo 1, e no capítulo 1, a primeira parte do capítulo 1 é assim. Aquele que me segue não andará em trevas. Com essas palavras, exorta-nos Cristo a que lhe imitemos a vida e os costumes, se de fato queremos ser iluminados e livres de toda a cegueira do coração. Aqui, por exemplo, destaca-se duas coisas. Primeiro, se eu quiser explicar esse parágrafo, o que eu falo? Eu falo, ele começa com uma citação da Bíblia, João 8, 12, e ele explica essa citação da Bíblia. Mas ele explica como? Ele explica dizendo que essas palavras, Essa citação é Cristo nos exortando a imitá-lo. Então, exortar, são e imitar são duas palavras-chave dentro desse parágrafo. Você pode pegar um trecho aqui, fazer um sublinhado e tudo mais, mas ter a palavra-chave é um pouco mais importante, porque evita que você fique marcando todo o texto. Cinco, marque o texto, mas não marque todo o texto. Sublinhe aquilo que é muito importante, mas não fique marcando tudo. Por quê? Quando a gente não conhece uma área, quando a gente está aprendendo algo, parece que tudo que a gente aprende é importante. Só que lá na frente a gente começa a descobrir que existem coisas que são mais importantes do que outras, e são essas coisas que precisam ser marcadas, e não tudo que tem num texto. Neste ponto, não se preocupe com aquilo que é demasiadamente difícil, principalmente se você for fazer duas leituras, a segunda leitura vai ser mais fácil de ler. Se você for ler só uma vez e é uma coisa que vai ser explicada mais à frente, uma coisa que é importante você ter em mente é que as partes difíceis você precisa perguntar, você vai ter que ir atrás de uma explicação. Não fique tentando perder tempo em uma coisa que você não vai conseguir compreender sozinho. Sétimo ponto, leia o texto inteiro, programando uma releitura, principalmente se você estiver seguindo esse método. Oito, sempre se pergunte com clareza e honestidade No segundo nível de leitura, que é o nível mais aprofundado, ele não necessariamente é uma leitura mais lenta, como eu expliquei, porque como você já teve a primeira leitura, a segunda leitura, por mais que seja aprofundada e tenha 13 pontos importantes a serem explorados, não necessariamente você vai demorar muito tempo nesses pontos. Primeiro ponto, em quantas partes está dividido o texto e quais são os critérios dessa divisão? Dois, a justificação da divisão se encontra no texto. Três, os argumentos precisam ser numerados. Ok, vamos pegar esses primeiros três pontos e explicar com mais propriedade. Com os textos, eles não vêm com essa divisãozinha de capítulos aqui e se você quiser ver, dentro dos capítulos tem uns numerozinhos. Esses números, eles não estão enumerando os parágrafos, eles estão enumerando os argumentos. Por exemplo, aqui no capítulo 15, você tem o primeiro argumento que ele vai do primeiro parágrafo até o terceiro. Esse capítulo, ele tem um título, e esse título não necessariamente está na obra original. Esse título é o título de alguém que leu o texto e colocou a ideia principal que vai ser abordado nesse pedaço do texto. Quando o texto não vem com esses títulos e nem com esses números, você precisa fazer esse trabalho. Precisa ter uma justificativa do porquê que esse é o ponto central do texto. A justificativa, ela precisa partir do próprio texto. Ela não pode ser uma justificativa que envolve uma curiosidade a respeito do texto. Textos bíblicos, por exemplo, tem muito disso. Algumas perícopes da Bíblia, alguns pontos da Bíblia, algumas divisões da Bíblia são feitas, os títulos são feitos a partir de descobertas arqueológicas, a partir de interpretações tradicionais. O que significa que o texto em si, às vezes, não está de fato lidando com aquilo que o título diz. Tanto é que muitos pastores e padres, quando vão pregar, quando vão rezar suas missas, o que eles fazem muito é pegar aquilo que eles acham que é a argumentação principal daquele texto e, às vezes, até pular esses títulos que tem dividindo o texto. Quarto ponto. Defina com uma frase curta qual é o argumento de cada parte, que é um pouco a subdivisão, que eu já tinha dito aqui. Cinco. Leia com muita atenção o argumento central. Seis. Tenha objetivo na sua leitura. Se você quer entender o texto, então esse é seu objetivo de leitura. Não tente entender tudo o que o texto quer dizer. Tente entender o que é central ao texto ou central àquilo que você está pesquisando. Porque se você quiser entender tudo o que o texto quer dizer, você vai se perder, você vai se frustrar e você vai demandar muita energia para uma coisa que não vai dar certo. Sétimo ponto. Qual é o tema principal do texto e como é que ele se subdivide e como ele se divide? Oito. O que está sendo dito detalhadamente pelo autor e por que ele está dizendo isso detalhadamente? Nove. Contra quem um texto foi escrito? Principalmente na filosofia, isso é muito importante, porque os textos, eles de fato são inseridos em um debate. Todo texto filosófico, ele está dentro de um debate. E é muito importante saber que debate é esse. Dez. Construa um esquema do texto, para que haja familiaridade com o argumento e o repertório conceitual do autor. É o famoso mapa mental. Mas o autor, o Macedo Júnior, ele vai dar duas formas de você montar o esquema. Você pode montar um esquema lógico, que envolve você colocar o argumento principal em primeiro lugar e os subargumentos em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Você pode fazer o esquema topológico. Quando a gente está lidando com o texto, nem sempre o argumento central vai vir no início. Às vezes o principal argumento, ele vai vir no desenvolvimento. Por quê? Porque o autor, ele tem que te dar um esquema de saberes até chegar no ponto central que ele quer dizer. Ele precisa te preparar para que você possa interpretar bem o que é o argumento central. Então, nem sempre o que é principal dentro de uma obra está no início. Às vezes o principal está para o meio ou, às vezes, o principal é apresentado só no fim. Mas é muito raro que isso aconteça. O esquema topológico é aquele que respeita essa apresentação, essa ordem de apresentação dos argumentos. Pô, galera. Tive que pausar o vídeo aqui porque eu esqueci de falar do décimo primeiro ponto, que é o ponto da humildade diante do texto. Mas eu acabo falando isso um pouco mais para o final. Doze. Procure o significado das palavras desconhecidas dentro do próprio contexto. Dentro da filosofia, os significados das palavras não necessariamente são idênticos àqueles que nós encontramos nos dicionários. Por quê? Porque o contexto diz algo a mais. O filósofo, ele pega palavras ordinárias, palavras que todo mundo usa, e ele transforma um outro conceito dentro do contexto que ele está criando, a partir do texto que ele escreve. É por isso que existe dicionário de filosofia. Porque esses dicionários, eles se propõem a te dar o significado das palavras dentro destes contextos. Treze. Não se prenda apenas ao método de leitura estrutural. Busque outros métodos de leitura. Outros métodos de leitura significa que você vai ter muito mais subsídios para encarar um texto. E ter mais subsídios para encarar um texto significa que a sua leitura pode ser muito mais rápida do que está sendo agora. A técnica mista de leitura. Esquemas topológicos e lógicos são muito importantes para, de fato, nós decorarmos e compreendermos, são muito importantes para memorizarmos aquilo que é essencial dos textos. Isso ajuda muito na hora de fazer uma apresentação, na hora de dar uma aula, na hora de escrever um texto. Ter o esquema do texto é muito importante. Só que nem sempre a gente tem a paciência, nem sempre a gente tem o tempo de encarar um texto duas vezes. O que a gente faz com isso? A gente encara uma vez, mesclando as duas técnicas. Isso significa que você vai demandar muito mais tempo se você lesse duas vezes. Às vezes você pode ler isso de forma muito rápida. Às vezes você pode ler uma vez e isso ser mais rápido do que ler duas vezes. E isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Se você tem essa capacidade, isso é muito bom. Mas o que você precisa fazer? Monte o esquema lógico ou topológico do texto. Que isso já vai te ajudar bastante para que você entenda o que o texto quer dizer. E já tenha na sua mente o que o texto, como o texto diz essas coisas. A leitura estrutural precisa lidar com o movimento textual do argumento e o desenvolvimento desse argumento. Se você entende o esquema que leva ao desenvolvimento desse argumento, já é o suficiente para você interpretar o texto. Isso vai demorar muito tempo. Então já tenha isso em mente. Se você quer, de fato, mesclar as duas técnicas, então isso vai demorar um tempo. Segundo, tenha tempo de leitura. Para quê? Para que você não demore muito tempo lendo e perca energia e não perca tempo. Porque às vezes tem pessoas que demoram três horas lendo um texto, cinco horas lendo um texto e tudo que ela conseguiu gravar de fato, tudo que ela conseguiu interpretar de fato, foram as primeiras duas horas de leitura ou a primeira uma hora de leitura. O que me faz render melhor? Ler o texto várias vezes por dia, mas em ciclos de 30 minutos? Ou ler o texto várias vezes por dia em ciclos de uma hora, de duas horas? É muito mais rápido você ler textos em ciclos de 30 minutos porque você vai absorvendo as informações com muito mais velocidade. E você respeita muito mais o seu cérebro e o seu corpo. Uma dica que é importante. Não leia em computadores e celulares. Por quê? A tela brilha. E o brilho da tela faz com que a nossa mente canse com muito mais velocidade do que se a gente estivesse lendo no papel. Sempre priorize a leitura impressa. Segunda dica. Leia riscando. Risque. Escreva aquilo que te interessa. Escreve mesmo. Tipo, ah, essa citação aqui, eu não vou ficar marcando todo o texto. Mas essa citação é importante e eu acho que ela é muito grande para eu marcar. O que eu faço? Copia a mão. Copia mesmo. Copia a mão. Por quê? Porque isso te ajuda tanto a decorar essa citação, quanto te ajuda a ter uma noção central do que aquilo está dizendo. Copiar a mão, por mais que seja um trabalho grande, é um trabalho importante para a gente ler um texto. É um trabalho importante para a gente compreender o texto. Ter um arquivo, nem que seja em um Word ou mesmo anotações no seu caderno, do que é importante no texto, já é bom o suficiente para que quando você for revisitar o texto por algum motivo, para fazer um trabalho, para fazer um resumo, um fichamento, você já tem as bases anotadas. E essas bases já são o suficiente para você apresentar um bom trabalho. Então, o método de leitura estrutural, ele visa compreender a estrutura do texto e a partir dessa estrutura desvendar as intenções textuais do autor. Não necessariamente eu sei o que o autor quer dizer, mas eu sei o que o texto quer dizer e o que o autor fez para dizer isso no texto. A suspensão do juízo na leitura é simplesmente para ler. Depois que a gente lê, a gente pode voltar a julgar. A gente pode voltar a mencionar essas coisas. Mas enquanto a gente está ali, diante daquilo que está sendo dito, nós precisamos ter a humildade de reconhecer o que o autor quer nos dizer. E depois disso a gente pode criticar. E depois disso a gente pode lidar, criar, fazer um texto de uma nota de repúdio a esse autor, mas antes eu preciso saber o que ele quer dizer. Muito obrigado por quem assistiu.